Eu sei que às vezes a gente não tá tão seguro de como que vai ser o nosso ensaio, a gente não sabe se vai dar tudo certo, se a gente não esqueceu de nenhum detalhe. E uma das coisas que eu fazia muito por anos na minha fotografia, até que se tornasse mais automático, natural pra mim, foi ter um checklist. Eu realmente anotava algumas etapas que eu achava que eram essenciais pro meu trabalho, fluir bem, tanto pra mim quanto pro cliente. E eu construí ali, compilei no checklist pré-ensaio. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você fazer download, poder usar sempre que você quiser. E eu vou te explicar alguns tópicos aqui nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Exit Caixa, sou fotógrafa há 10 anos, então eu já passei por um monte de perrengue com o meu trabalho. Algumas vezes por falta de atenção minha, outras vezes porque eu não tinha me ligado com aquilo ali. Era essencial e eu aprendi na marra, então hoje em dia eu consigo passar o meu conhecimento e a minha experiência pra frente através dos vídeos aqui do Coisa de Fotógrafa. Lá no Instagram também eu mostro muitos bastidores da minha empresa, coisas que acontecem no dia a dia, coisas aqui do CDF também, como esse dia de gravação. Então se você curte acompanhar isso, se você quer realmente viver da sua fotografia, não esquece de se inscrever aqui no canal e acompanhar a gente também lá no Instagram. Muitas vezes a gente acha que pro nosso trabalho dar certo, a gente precisa estar lá na frente do cliente já e fazer tudo perfeito e saber todas as poses de cor. Sendo que pra um trabalho realmente ser perfeito, fluido, leve, você conseguir atingir todas as expectativas e superar também as expectativas dos seus clientes, tem vários detalhes que a gente precisa pensar, planejar antes mesmo do momento das fotos. Então a primeira coisa que eu te recomendo que você me saia ser perfeito é explicar exatamente e muito bem como funciona o seu trabalho, quanto tempo de sessão, quantas fotos você entrega, qual o formato que vão ser entregues essas fotos, o que você recomenda, quantas roupas o cliente pode usar, sabe esses detalhes que você manda lá na sua proposta, depois do primeiro oi do cliente, é esse momento que você vai explicar detalhadamente pra ele como funciona o seu trabalho. Isso já vai alinhar e já vai adiantar bastante coisa pra você. A segunda coisa que eu te indico no seu checklist ali pra essa sessão ser maravilhosa é se conectar com o seu cliente durante o atendimento. Muitas vezes a gente acha que o cliente já tem que chegar no ensaio falando, extrovertido, super espontâneo, saber posar, saber o que fazer, quando na verdade falta muito da nossa orientação antes, falta da gente se interessar pela história dele, ter conversado um pouquinho antes. Então aproveita esse momento do atendimento, ao invés de você só mandar o seu preço, que a pessoa não entende porque o cliente não volta, você realmente se dedicar, se importar, entender por que ela quer fazer aquela sessão, o que motivou, o que ela mais se interessou pelo seu trabalho, mais se identificou, se ela conheceu você através de alguma amiga que já fez um ensaio com você, tudo isso vai criando ali histórias em comum, conversas possíveis, e o dia do seu ensaio, na hora lá, quando você está frente a frente com o cliente, vai se tornar mais leve por conta dessa conversa anterior. Ah, uma coisa muito importante também, que pode ser o nosso terceiro tópico aqui, é também na fase do atendimento, ao invés de você só falar que você tem um lugar lindo para as fotos da cliente, inverte as suas perguntas, ao invés de você falar, você gostaria de fazer o ensaio em um lugar tal? Pergunta para a pessoa, pede para ela ir no seu Instagram e dar print de lugares que ela se identificou, que ela acha que tem a ver com o estilo dela, como ela se imagina naquela sessão, isso vai fazer com que você consiga registrar muito mais o jeitinho da sua cliente, você vai conseguir superar muito mais as expectativas dela, do que simplesmente falar que tem uma praia muito bonita, aí a sua cliente nem gosta de praia, nem vai à praia, não tem nenhuma favorita, e às vezes ela casou num outro lugar e a sessão ficaria muito mais especial se fosse lá. Para a sua sessão também ser perfeitinha, tem três pontos que estão super alinhados, um depende do outro, que é o seguinte, horário, locação e a roupa. É muito importante que você consiga casar todos esses pontos para você conseguir uma luz maravilhosa, seu cliente num lugar lindo ou o que ele escolheu, pode ser a casa dela, pode ser um sítio, pode ser um campo de girassol, sei lá, onde você vai inventar aí no seu estúdio, então você vai ter um lugar para essas fotos. Esse lugar tem algumas cores, tem a luz específica, qual tipo de roupa vai ficar melhor ali para o seu cliente usar nessa sessão? Se você orientar isso para o seu cliente, já você garante que a sua sessão vai ser muito melhor do que se a sua cliente chegar lá com uma mala de roupa, tudo amarrotado, socado dentro da mala e você não saber nem por onde começar, e aí você acaba perdendo tempo, aí a luz que estava boa já foi embora, tá? Então organiza tudo isso antes. Olha, como tudo que eu falei até aqui é muito mais pré-sessão do que durante o ensaio. Dentro do Move, que é meu curso de direção e edição de foto, eu tenho um módulo que é especificamente sobre esses micro detalhes que vêm antes mesmo do seu ensaio, para que seja tudo perfeito. E no checklist tem algumas etapas seguintes também que vão te ajudar a conseguir um resultado maravilhoso com a sua sessão. E outras duas coisas antes da gente encerrar, que são durante a sessão. Primeira coisa que eu te recomendo durante a sessão é de você, já no começo, deixar claro para o seu cliente que você vai orientar eles com tudo, tá? Eu não sei se você fotografa realmente modelos, mas a grande maioria das pessoas que segue aqui fotografa famílias, casais, gestantes, pessoas com bebezinho, então as pessoas não sabem muito bem o que fazer com a mão, como posar, se o cabelo está legal. Então, já no começo da sessão, traz essa responsabilidade para você. Sua cliente vai ficar mais segura e você vai sentir que pode também ter um pouco do controle ali durante a sessão, direcionando realmente, pedindo os movimentos, pedindo as poses, beleza? Então, no começo já chega na sessão e fala, ó, fica tranquilo que eu vou te direcionar com tudo, eu ajeito o cabelo se tiver alguma coisa fora do lugar, eu vou te falar todas as poses, então fica bem tranquila. E a outra coisa é você, durante a sessão, espelhar o que você quer que a pessoa faça. Sempre que você conseguir repetir os movimentos para o seu cliente, isso vai fazer com que ele entre na pose de forma mais natural e não fique ali tão engessado. Então você fala, ah, queria que você fizesse assim com a mão, joga o cabelo um pouco para trás, vira o rosto um pouco para a luz. E aí quando você faz isso aqui, seu cliente já consegue reproduzir com muito mais naturalidade. E aí você vem com algum comando, ah, brinca com seu filho, olha mais para baixo, olha para a barriga e faz um carinho, né? Se for uma grávida, por exemplo. Então, quando você perde esses movimentos e tal, você consegue ter muito mais leveza e naturalidade para as suas fotos e o seu cliente sai dali apaixonado porque ela se identifica, ela achou a sessão leve. Isso acontece muito com os maridos também, né? O marido acha que a sessão vai ser um saco e aí depois passou, foi rápido, foi leve, ele não teve que ficar com a coisa do carão, né? Então isso ajuda você a fidelizar esse cliente, ele querer voltar mais vezes, porque aquele dia do ensaio foi realmente uma experiência. E uma experiência que ele não teve que se preocupar com quase nada, só estar lá no dia das fotos sorrindo, enfim. Tenho certeza que aplicando essas estratégias aqui, você vai se sentir muito mais seguro no dia dos seus ensaios, porque está tudo planejado antes e no momento das fotos também. Você sabe o que fazer, você já não tem que ficar se preocupando com a luz, porque você marcou tudo certinho, a roupa está perfeita com a locação. Então, se for alguma dúvida sobre isso, você pode colocar aqui nos comentários também. Eu vou produzir outros vídeos respondendo essas dúvidas de vocês. E não esquece de se inscrever no MULV, que é o curso de direção e edição de ensaio, com as inscrições abertas e lá você consegue ver, na prática, como eu faço isso tudo no meu trabalho, de forma natural, mais leve. Você vai como se você estivesse do meu lado assistindo as práticas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem todas as informações. Quero muito ver você lá com a gente. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho